Música Já desde meu primeiro dia de tambor Tinha conseguido proporcionar ao mundo um signo E o caso ficava esclarecido Antes que os adultos pudessem compreendê-lo De acordo com o verdadeiro sentido Que eu mesmo lhe havia dado Bom, gente, vamos ver quem nos proporciona signos E toca o tambor do sul da terra No nosso programa de hoje A gente sabe que o Baileiro na Curva tem essa característica Ele fala de uma coisa pesada Mas fala com humor, com leveza Com profundidade Que só a piada pode dar Só o humor toca isso aí Como diz o Bernardo Schorner Toda gargalhada tem que vir com uma lágrima O Baileiro na Curva é cheio de gargalhada com lágrimas Eu fico assim Muito feliz E quando eu começo a falar, eu começo a me emocionar E fica uma lágrima querendo sair do meu olho também Está aí o diretor de teatro e psicanalista Júlio Conte E os percussionistas Fernando Duó e Chicão Dorneles E a gente começou falando em tambor Esse menino que falava em tambor, tão pequeno É o personagem central do filme O Tambor Sim, de 1979 Mas antes disso, 20 anos antes disso Do livro O Tambor Delata Que aqui foi editado em algum momento em português Como O Tambor apenas É Günther Grass, o autor alemão Que coloca nesse personagem tamboreiro de 3 anos de idade A resistência A acomodação do país Diante da ascensão do nazismo Claro, isso é um resumo extremamente simplificado Mas de qualquer maneira Uma metáfora maravilhosa dessa criança Que não quer crescer Usa de um estratagema para não crescer E que usa o seu tambor Para se comunicar e para o que quer que seja O filme foi dirigido pelo Wölker Schlondorf E ficou famosíssimo Foi um filme que causou uma impressão Um impacto mundial enorme Nominações e prêmios Muito bem E a gente tem, de alguma maneira Um correlato muito interessante para fazer aqui Com essa história de infância, adolescência Crescimento e resistência ao mesmo tempo A um momento de autoritarismo Por isso que a gente está tendo o prazer De receber aqui o Júlio Conte Muito obrigado Eu que agradeço o convite Fico muito honrado de estar aqui Te admiro muito Admiro o programa E acho que esse gancho do tambor Com o Bailei na Curva É um gancho bem importante Que coisa, né? Quando a gente vê aqueles primeiros momentos É claro que tu acompanhas a vida daqueles personagens no Bailei A gente vai com eles até a condição de adultos jovens Vamos dizer assim Mas no primeiro momento eles estão brincando Eles estão brincando em 1º de abril de 64 Eles estão brincando de 1º de abril É muito forte aquilo ali Essa foi a metáfora inicial Assim, né? De o que aconteceu 31 de março ou 1º de abril Quando é que as coisas aconteceram Se foi o golpe militar Se foi uma revolução Se foi uma guerra O que aconteceu, né? Então assim Essa era uma questão que as crianças tinham Que a gente tinha, né? E que essa talvez seja o correlato Que tu trouxe com o tambor Tem uma situação que é externa Aquele crescimento daquelas crianças E que elas estão inseridas E elas passam a observar aquele mundo E questionar os pais E interrogar o que está acontecendo Para tentar entender todo aquele contexto O que é isso que está acontecendo No meu país, comigo, com a minha família Com o meu pai, com a minha mãe Então essa foi um mote inicial Que é uma beleza E que de alguma maneira propõe uma pergunta Uma questão meio permanente Quem é a criança e quem é o adulto nessa história Porque tinham pessoas que também Estavam vendo algo acontecer Que não tinham uma posição formada Que não tinham informação suficiente E passaram a ter cada vez menos Porque o regime de exceção autoritário é assim E daqui a pouco aquela criança Era muitos também Representava muita gente da sociedade daquele momento E aqueles adultos de uma certa maneira Representando o autoritarismo Enfim, não só isso Porque tem outros adultos na peça A grande sacada que eu entendo Desse olhar da criança É que a criança é o que denuncia Que o rei está nu Quando a gente estreou em 83, há 40 anos atrás A gente pensava o pessoal Como é que é uma peça adulta Começa com criança Criança geralmente é personagem de peça infantil Só que essas crianças do bailei São crianças que denunciam as contradições dos pais Elas fazem perguntas que levam à reflexão Levam ao desconcerto Levam a um outro universo de questionamento De inserção no mundo E são elas que denunciam a nudez do sistema A nudez do pai, a nudez da mãe A nudez do regime de exceção Que estava imposto Isso é interessante É interessante você falar no guri Daquela história do rei está nu Porque isso também é um vínculo muito forte com o tambor Porque o guri diz Bom, mas o que está acontecendo aqui? Só que ele parte de uma metáfora Talvez um pouco mais primária Em todos os sentidos da palavra Porque é uma criança de 3 anos E ali aquela gurizada Que já é escolar Que está brincando E que está agradecendo, por exemplo O feriado do 1º de abril Tem uma frase sensacional Porque ali tem representantes De vários pontos do espectro Da sociedade, da política Tem filhos de adultos Que estão jogando papéis muito diferentes E a criança diz assim O teu pai podia fazer um golpe mais frequente Nunca nos domingos Domingo não precisa porque já é feriado Conseguiram um feriado ali O Júlio Eu não sei em que ano tu nasceu Eu não sei a tua idade Tu falou nós A tua infância é a infância dessa época? É, mais ou menos dessa época Porque eu me mudei de Caxias Forqueta era um lugar que a gente morava E 1º de março de 1964 A gente mudou para Porto Alegre Exatamente nesse dia Eu tinha 7, 8 anos Então ficou essa imagem Marcada da chegada em Porto Alegre Logo a seguir Vem o golpe militar E todas as circunstâncias Que se viveu E que ficaram na minha memória Assim como uma espécie de souvenir De experiências E que quando eu comecei a fazer teatro E tal E comecei a reflexionar várias coisas Começaram a aparecer E começaram a entrar dentro Do trabalho do grupo Que a gente fez para criar essa peça E esse grupo também tinha uma peculiaridade Tinha, por sorte, o acaso, o destino A gente tinha vários segmentos de pensamento social Dentro do grupo Tinha uma pessoa que era filha de um economista de esquerda Tinha um filho de um militar Tinha um empresário Tinha uma família de um operário Vinha de Canoas Então assim Era um panorama muito diverso Inclusive o personagem principal Era o que o Hermes representava O Pedro era um personagem negro Então assim Tinha mais essa atualização Que é uma coisa que começou a se discutir Muito mais intensamente agora Mas que ali intuitivamente já tinha aparecido Essa referência Então eu acho que esse panorama Ele foi rico Despertou em nós essa história E a gente viveu isso A diferença que teve entre o Baileiro na Curva E vários outros espetáculos da época Como o Skulls Out Que foi feito aqui no Sul Trate Milhão no Rio de Janeiro E vários outros espetáculos de improvisação De testemunho De depoimento É que eles se esgotavam no depoimento O Baileiro na Curva conseguiu Uma dramaturgia que transcende o depoimento É uma coisa de depoimento É um depoimento Daquelas pessoas que construíram Mas também estendeu para o social Então criou uma outra linguagem Ele transcendeu Virou um clássico nesse sentido Ainda mais com essa circunstância maluquíssima De ter pessoas que representavam Posições muito diferentes Posições em termos de opiniões Mas também de posições no espectro social mesmo Enfim, que cumpriam ali naquele momento Enquanto você fala em questões que são tratadas De uma maneira Não exatamente pioneira Mas muito precoce Em relação ao tratamento que se vê hoje Como essa questão do personagem negro Enfim Eu me lembro Até porque Eu assisti a primeira montagem No meu colégio Eu adolescente de 16 para 17 anos No colégio de aplicação Te comentava isso há pouco As questões Quando chega o momento da adolescência As questões de sexualidade Que estavam colocadas ali Também Não vamos pensar que 1983 é ontem A gente estava falando de 20 anos antes 64 Mas também já faz 40 anos E tem bastantes coisas Ousadas Digamos assim Houve problema com isso? O maior problema Que era o empecilho Era a questão da censura Nessa época Quando a gente fez o baileiro A gente estava ainda Sob o regime da censura A gente tinha que fazer Ensaio para a censura E tinha que mandar o texto Para Brasília A Hernandes Acho que é Não me lembro o primeiro nome dela agora Mas ela era assim Famosa que censurava tudo E a peça não foi censurada O ensaio da censura Passou muito bem O que a gente colocou Em termos de costumes Foi coisas que a gente estava vivendo Tinha a questão da sexualidade A questão do aborto A questão de morar sozinho Que inverteu tudo hoje Quer dizer Naquela época Todo mundo queria morar sozinho Para poder ter sua intimidade Para ter suas histórias Hoje as pessoas fazem tudo Com o pai e a mãe em casa Não tem problema nenhum Mudou totalmente É incrível A obra está viva Sendo montada Sendo lembrada Quando eu digo sendo lembrada Deixa eu lembrar a vocês Uma coisa aqui Que o Júlio Veio aqui na beira desse fogo Falar sobre um músico Que é referido na peça Que é Martim Coplas É legal a gente comentar isso Inclusive pelo fato de agora A gente estar passando Para o país inteiro O canto do sul da terra Está chegando na casa De todo mundo O Martim Coplas Um imigrante argentino Com uma posição extremamente forte De música contestatária De posições pessoais também E que está citado ali E quando a gente homenageou o Martim Que tu entraste a falar disso Então na verdade Tem um retrato Daqueles que se faziam Em velocidade B E captavam o movimento todo De 40 anos para cá Não, essa captação Assim das situações É muito incrível A ideia do Martim Coplas É icônico dentro da peça Porque é um momento da universidade Em que começa a se discutir Começa assim Tentando abrir áreas Da distensão Da redemocratização Da anistia Então assim Eram questões que estavam em pauta E teve Eu estava na faculdade E teve a penha dela Canção latino-americana E que Junto com isso Eu assisti Martim Coplas No teatro de arena Numa apresentação lá Com o Jaro de Andrade Uma série de referências Que era outra referência da peça O teatro de arena Jaro de Andrade E o Martim Coplas Acho que ele tinha Recém-chegado em Porto Alegre E ele representava um pouco isso Aquela coisa latina De rebeldia De não submissão Meio violeta parra Quer dizer Tinha uma referencial Assim muito Ocupou esse lugar Ocupou assim No imaginário Pelo menos no espetáculo E eu acho que também da cidade Um pouco esse lugar De enfrentamento De resistência Resistência não só Resistência física Mas resistência cultural Sem dúvida E essa coisa Americanista Que surge com muita força Naquela época Que andava muito junto A ideia De continente Unido Ou proposta De união do continente Com a proposta De resistir Aos autoritarismos E tem uma coisa Que eu não sei Se é uma pergunta Ousada Ou se ao contrário É uma pergunta Muito evidente Tu que vais Dizer se é Uma coisa ou outra Mas Quando a gente Pensa Nesse grupo Que se formou Com gente De todas as pelagens Sociais Culturais Políticas Pensa no momento Que era E sobre o que Se estava falando Quando as pessoas Tinham cicatrizes Muito recentes Daquele período Lá dos anos 60 Enfim Do recrudescimento Do golpe No final dos anos 60 Para o psicanalista Não rolou Algo psicodramático Nessa montagem Quer dizer Não teve ali Uma forma De trabalhar Talvez isso sempre aconteça Mas uma forma Muito notável Por causa desse encontro Que tu promoveste ali Ou que se promoveu ali Eu acho que sim E não só nesse encontro Nesse encontro Já foi Uma Uma epifania Assim a gente se deu conta Que estava acontecendo Uma coisa muito legal E quando começou As reações O público A gente viu assim Que tinha alcançado Uma coisa boa E que tinha a ver Com a nossa experiência Mesmo Quer dizer A gente jogou Nossa alma Então assim A gente se botou Para ser psicanalizado Pelo público E indiretamente A gente começou A psicanalizar A sociedade Através dessa peça Então ela começou A dialogar De outra maneira E uma coisa interessante Que ainda pode acrescentar O que tu está falando Que se relaciona assim Esse primeiro grupo O primeiro período Da peça Eu considero assim É a peça Quando ela era em preto e branco Que era um palco escuro Preto Sete cadeiras pretas A única coisa que tinha De cor Eram os figurinos E a única vivacidade Que tinha Era a interpretação O ator e a fala Depois Quando a gente Remontou a peça Trouxe de volta Nos 10 anos Do Teatro São Pedro A peça já estava remodelada Já tinha cor Eu precisava contextualizar Isso que você falou As pessoas estavam vendo Uma coisa Que estava acontecendo ainda A peça é de 83 De redemocratização 85 A peça conta uma história De 1º de abril de 64 Até 21 de abril de 85 Quando morre o Tancredo Simbolicamente seria assim A redemocratização Então Com os novos Novos atores E a nova plateia Os filhos dos filhos Que assistiram As primeiras montagens Eles começaram As primeiras temporadas Eles precisavam Mais referência Então a gente Começou a botar Vídeos Começou a botar Imagem Começou a botar Outras informações Mais atualizando Para que as pessoas Pudessem Tentar Ter uma vaga noção Do que a gente Viveu naqueles anos E paralelo a isso Os atores Cada ator Que foi fazendo São 56, 57 atores Que fizeram baile Nesses 40 anos Todos Praticamente Colocaram alguma coisa sua Alguma psicanálise sua Alguma autoanálise sua Dentro do espetáculo Então esse texto Ele tem uma criação coletiva Que começou lá Com uns 8, 7, 8 pessoas Em 83 E foi continuando Esse mesmo processo Então ele Eu sempre brinco O Baileir na Curva Não é um texto Escrito por alguém É um texto É a Bíblia Ninguém sabe Quem escreveu mais É a palavra Ele vem vindo Vai acrescentando Cada um que passa Deixa a sua marca Genial E isso que é legal Então a gente vê Textos assim Que o Júlio Andrade Colocou Quando ele trabalhou O Érico Ramos E aí você Não devia ter nem falado Porque Quem eu não falar Vai ficar magoado São 56 Então pense assim Estou pensando No que a gente dizia No início Hoje Dando o ódio de casa Antes desse papo Genial Que a gente está tendo contigo Sobre aquela criação De signos Que também remete Bastante A essa tua coisa Da psicanálise Lá no tambor Esse menino Que dizia Eu estava criando O meu signo Ali Com aquele meu tambor Então aí teve um monte De tamboreiros Criando a sua E criando juntos Também Eu fico pensando No seguinte Já que a gente Está sempre tão conectado Com a música aqui E de uma maneira geral A gente está A forma como ficou Na cabeça das pessoas O Horizontes A música do Flávio Bica E eu estou pensando Naquela frase Que o Galeano cita O Galeano sempre dizendo Coisas belas E muito simples O motivo A função do Horizonte Porque a gente caminha E quando chega Ele está mais além Quando caminha Está mais além Bom, então a função Do Horizonte É caminhar Como é que é o Horizontes Que inclusive Tem um papel tão importante No fecho E no fechamento Do discurso da peça Como é que é o Horizonte Nessa história Nesses 40 anos O Horizontes Foi uma A música Foi também originada Na sala de ensaio E o Bica Deu a configuração musical Para ela Flávio Bica E ela veio assim Da discussão Do texto Da história Quer dizer Ela foi Extraída de dentro Da sala de ensaio Ela foi construída Dentro dessa forma E foi dada Uma forma musical Uma coisa que E aí ela tem Essa característica Então ela ficou Final Ela entrou Ela ficou no final da peça Ela conta a história Tem as cenas Que nessa montagem Agora Assim que Aparece fotos De criança De cada ator Quando ela é criança Aparece a história Na fundação de Brasília Aparece São várias imagens E que o Horizonte Perpassa Cantando A música Perpassa E os personagens Meio que se reencontram Nesse momento Uma coisa Que tu falou Antes Que aí retomando o início Só antes Do Horizonte É que a história É a história do tambor Que ele batia E gritava Ou seja Tinha uma coisa Da dor psíquica A dor emocional Quer dizer A nossa vontade Ela também fala Dessa dor Esses personagens Estão falando Dessa dor A dor de crescer A dor de estar Sem informação De estar sozinho Dentro de um panorama Que ele não entende Depois entrar Numa fase Adolescente Que também Vem a sexualidade Vem as informações Do corpo De fora E a gente não sabe E até Chegar na vida adulta De tentar Ter a sua autonomia É muito legal Pensar que Aquele personagem Do tambor De uma certa maneira Se mutila Para não crescer Para não enfrentar Essa A dor do crescimento A dor da vida Que vinha pela frente E muito mais ainda Num período Como que vivia O autor Naquele momento E como Viviam aquelas crianças Do baile na curva Nos anos 60 Acho que a gente Escuta um pedacinho Do Horizontes Vamos fazer isso Porque o pessoal Que não conhece Eventualmente De outros estados E ela também É uma música Tão porto-alegrense Até vou dizer Que ela é tri-porto-alegrense Vamos ouvir Um pedacinho Do Horizontes Há muito tempo Que ando Nas ruas De um porto Não muito alegre E que no entanto E das encantos E o monte Sobe Pra luz E peço De seguir E viver Dos caminhos Falando terras Colocando vinhos De ter ideias De verdade De ver Amor Em todas Cidades Tá aí Que coisa mais linda Que momento chave Como eu dizia Da peça Que bela Que bela canção também Em função dela Eu pensei Em algo Trazer algo Aqui no violão Pra cantar Pra ti Pra cantar Pro pessoal Uma música uruguaia Que tem muito Muita relação Com a dor E que menciona De uma maneira Muito bonita O horizonte Décimas A Jacinto Luna Vamos lá Vamos No pregunten De onde sou Vengo del tiempo A parcero Y ni los mesmos Senderos Se imaginan Pan de voz Voy tiempo Arriba Y estoy Conforme Con mi destino De andar Solo Y peregrino Durmiendo Sobre Mis garras Y despertando Guitarras A la orilla Del camino Sin facones Las caronas Ni lazo Ni lazo Ni lazo Atago A los tientos Traigo Un temblor Que los vientos Dejaron En mis bordonas Y una pena Y una pena En las lloronas Que no levantan El vuelo Porque el rigor Del piguelo Las tiene atada Mi huella De no nacerían estrellas Alumbrando Desde el cielo Desde el cielo Ya no tengo Ni querencia Y las lenguas No me espantan Porque no hay Para los que cantan Más pago Que el de la ausencia Nada me ata A la existencia Voy muriendo Al tranco lerdo Y en ocasiones Me pierdo Tras los horizontes rojos Con una niebla En los ojos Y acosado Por los recuerdos Me han echado En el fogón Ramitas de mataojo Espinas en el rastrojo Dolor en el corazón Y voy con esta canción A los bordes De una herida Pa' que al final De mi vida Mi canto Quede despierto Pues todo Poco yo muerto Deja una luz Encendida Este grande poeta Uruguaio Faz algo Tão Tão Melancólico Tão Pessimista Tal Nas bordas De uma ferida Está sofrendo Tanto Mas tem O vagalume Que sempre Deixa uma luz Acesa E tem os horizontes Vermelhos Atrás dos horizontes Rojos Vermelhos Ou seja Está ali A proposta De continuidade E algum Otimismo Sem A qual Seria Impossível Como é que é A celebração Já que tu falas De algo Que carrega Em si Tantas coisas Pesadas E dolorosas Naquela montagem Naquele texto Como é que é Celebrar isso Celebrar isso Em 2023 O que está sendo Feito nesse sentido Fala um pouquinho Para nós Da festa Porque a festa É justa Claro A gente está Então Comemorando A temporada Há 40 anos De temporada Do baile 40 anos Da existência Do baile Na curva No Teatro São Pedro Ou seja No lugar Onde é o templo Maior Do teatro Um dos maiores Do Brasil Aqui certamente E a gente Já inaugurou Foi a primeira peça Gaúcha Quando o baile A se apresentar No Teatro São Pedro Quando Da reinauguração E durante muitos anos Foi a peça Que mais teve público No Teatro São Pedro Então o Teatro São Pedro É meio que a nossa casa A gente voltar Para o Teatro São Pedro Para fazer os 40 anos É uma alegria Muito grande E também A gente sabe Que o baile Na curva Tem essa característica Ele fala De uma coisa pesada Mas fala com humor Com leveza Com profundidade Que só a piada Pode dar Só o humor Toca isso aí Então É uma renação Muito feliz Porque essa alegria Que a gente bota no palco Esse humor Essa crítica Que a gente bota no palco Essa dor Que a gente bota no palco Junto com uma Como diz o Bernardo Schorner Toda gargalhada Tem que vir com uma lágrima O baileiro na curva É cheio de gargalhada Com lágrimas Então assim A gente está muito feliz E a nossa emoção Também é a mesma Eu fico assim Muito feliz E quando eu começo a falar Eu começo a me emocionar E fica uma lágrima Querendo sair do meu olho também Junto com a gargalhada Da comemoração Desses 40 anos Até o próprio título O pessoal que não é daqui Talvez tenha alguma Demore um pouco Para pegar esse título Que tem algo Que poderia ser pessimista Bailar na curva Eu vou tentar Falar do ponto de vista Da física Que eu não entendo nada Mas o cara dançar Se dá mal Numa curva Tem a ver com tangente Com sair pela tangente Não conseguir vencer a curva Isso é o contrário Do que acontece Com uma obra Que está com 4 décadas De vigor De solidez De utilidade De compartilhamento Com um público enorme E que vai seguir viagens Certamente Sem bailar Em curva nenhuma Júlio Contes Muito obrigado Eu que agradeço Estar aqui Falar do baileir na curva É sempre uma honra Estar aqui E o baileir tem essa história Ele vai sempre se atualizando Porque o Brasil Também se atualiza A gente conta uma história Que um dia Foi uma história passada E que às vezes é presente Às vezes é futuro E às vezes é um fantasma Sobre nós Então o baileir na curva Ele tem esse É isso Obrigado por dar esse espaço E obrigado para as pessoas Que se dispuseram a assistir Muito feliz de estar aqui Tenho certeza que foi Maravilhoso para todo mundo Bom gente A gente vai para aquele intervalo De sempre Mas é claro que antes Chama o meu gateadinho O meu cavalo aí Para a gente servar a palavra Hoje passei a manhã Tocando o tambor Fazendo-lhe perguntas Querendo saber se as lâmpadas Do nosso quarto Eram de 40 ou de 60 watts Não é a primeira vez Que pergunto a mim mesmo E pergunto ao tambor isso Que para mim É tão importante Música 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 Melongas de pelo largo De olhos oscuros Como a noite Como a noite Historia de penas grandes De gente jovem De penas viejas De 20 anos Consuelo de los que viven Siempre arrastrados Por la rutina Que cosa seria Memoria de los ausentes De nuestra tierra De la violencia De la miseria Te doy todas las renuncias De cosas simples Que llevo hechas Que llevo hechas Milonga, mi compañera Que me comprendes Que me proteges Que me abriga Trazada de un pobre hombre Que siente frio Y no se queja Ya no se queja Ya no se queja Ya no se queja Tá aí Não dá pra só ficar falando De tambor Comecei o programa Falando do tambor Do tambor Do tambor Toda a conversa Com Júlio Conte Esteve tamborilada De tambor E seu significado Mas acontece que tem Dois mestres Duas feras Dois griots Do mundo do tambor Aqui conosco Hoje Que prazer Fernando do Oste Cão do Ornelis Obrigado Prazer é todo Meu e nosso Né Fernando Pois é A gente tá Tá ensaiando Esse encontro Aí há algum tempo Né E O que não se ensaiou Foi essa Esse Quase completa Milonga de pelo largo A gente achou Que teria a ver Com um pouco Do que se conversava Antes Mas que tem tudo A ver também Com mostrar Mais uma vez Aquela coisa De como a milonga É negra Como ela encaixa No ritmo do candombe Como ela é Percussiva e negra Vocês são Não sei se vocês vão Concordar com essa Com essa palavra Se vão achar exagerada Vocês são pioneiros Desse assunto De percussão Nesse pedaço De mundo aqui Né Quais eram os ritmos Que o povo Trabalhava Quando vocês Começaram a mexer Com percussão Porque candombe Tá muito de agora Muito de uns anos Pra cá Né O que que o Fernando Doó tocava Quando começou A bater coro E outros E outros materiais Aí eu tocava Um monte de coisa Que eu nem sei explicar Porque na verdade Eu tenho pouco tempo De percussão Percussão começou Em 80 Eu comecei Com a percussão Em 1980 Já tocava Algumas coisas Assim Mas a questão Do pioneirismo Havia uma pessoa Que tocava muito Inclusive com o Nelson Coelho de Castro Que eu queria citar Aqui Que é o De Santana E ele Veio antes de mim Muito antes Né Então Eu não sei Chicão Que tu também Quando tu começaste Eu não sei Porque eu comecei tarde Eu comecei a percussão Com 39 anos Porque tu tava Tu tava na guitarra antes Eu tava na guitarra antes Aliás Muito antes Porque eu terminei em 74 E fui começar a percussão Em 80 Né E aí Foi uma passagem Assim Nesses 74 Nesses 6 anos Eu toquei Inclusive percussão Toquei guitarra harmônica Toquei baixo Eu fui baixista Do Cleito Cledir Na Maria Fumaça Em São Paulo Então Tem uma série de coisas Assim que eu fiz Antes de ser o percussonista Coisa do Geraldo Flack Né Que o Geraldo Chegou pra mim E disse Tu vai ser o percussonista Eu digo Não, mas E a guitarra Não Tu vai ser o percussonista Mas eu não tenho nada E ele disse Te vira Caranja Foi assim que eu comecei Pois é Daqui a pouco A gente vai falar com o Chicão Sobre esse sair do Do nada Em termos materiais E fazer os instrumentos Inventar os instrumentos Chicão Tu também tem uma referência anterior Bom Tem uma sentada do teu lado Mas tu também tem uma referência Primeira de percussão Aqui nessa zona Corroboro com o que o Fernando falou O De Santana Primeira vez que eu vi o De Santana Ele tocava banda de baile Tombadora Lá no Grupo Caos Tempo que a gente ia dançar Nos salões de Porto Alegre E afins Nunca toquei baile Mas fui a muito baile E me lembro também De Salvador Tolguinha Que foi Acho que o primeiro O primeiro cara A tocar percussão E nessas plagas aqui Também era baile Mas o Toguinha Era o percussionista Na época Ritmista do conjunto Norberto Baldauf Tocava as tumbadoras Pandeiro A G Aquelas coisas Tocava tudo Então fazia um espetáculo Era a primeira referência Exatamente Tolguinha Bom Vocês falando do De O De é uma referência Para todo mundo E eu lembro também Da conexão dele Com os ritmos argentinos Enfim O Bombo Legueiro Feraça E mando junto com vocês Um abraço para o De Que não pode estar conosco E pergunto para vocês O seguinte Retomo aquela ideia Quais eram os ritmos Que estavam no ouvido E na boca do povo Naquela época Mudou isso Estão se tocando Estão se tocando Outras coisas Estão se chamando Percussões Diferentes Para outras funções Como é que foi isso Ao longo desse tempo todo Eu acho que a percussão Ela ganhou um corpo Muito grande E a música Eu fui a bailes Poucos Mas cheguei aí Quando criança De pandeiro e violão Deixou um batido Aquele universo ali De 12 metros Redondilho Em que zona é isso? E lá em Santiago Lá na fronteira Tinha inclusive O chaleiro a preta Que criança não entrava Mas tinha um arrego Tinha um baile Que podia levar a criançada E era sem microfone Sem nada Pandeiro e violão E de vez em quando Tinha alguém fazendo Percussão com colher Com duas colheres Tinha uma coisa da colher Eu acho que a felicidade De quem fazia baile Quando a gaita chegou Deve ter sido muito grande Porque a gaita chega Sem microfone E ela toma conta Do salão Eu fazia baile Com o meu cunhado Que tocava acordeão De ouvido O cara era muito bom E eu tocava com ele Ele me deu um cavaquinho De presente Eu mal e mal tocava Mas eu tocava Pandeiro E tocava bongô Mas no meu jeito Porque eu fui aprender Pandeiro depois Muito mais tarde Mas era assim Era dormir numa carreta Carreta virada Com o cabo lá para cima O varal para cima E de manhã levantava E já saia tocando de novo Então era assim Fazendas Ali por Santa Maria Porque eu sou de Santa Maria E aí por ali São Cepé Aquelas regiões ali Tudo A gente ia nas festas Eram casamentos Era churrascada De amigos E a gente ia tocar Não ganhava nada Nada Ia tocar por prazer Se divertia Aqui a gente tem o auxílio luxuoso Da amplificação Com um monte de gente Super qualificada E experiente Na técnica E tal E ali não tinha nada Não tinha nada Eu tinha até uma curiosidade De saber como é Que o cara segurava um baile Sem microfone Rolão e pandeiro Só que tinha uma tese Assim O cara cantava uma vez Só e depois Era o que a turma Queria era dançar O que eu acho É o costume Da audição Eu tocava baile Na reitoria Como guitarrista Eu tocava baile No salão da reitoria Com um amplificadorzinho Delta Chamava Era fabricado em Porto Alegre Com uma caixa de som Com um alto-falante Eu acho que era Piros Eu acho que era A marca Era muito bom Pesado Oito watts Oito watts Eu tocava E de vez em quando Mandavam baixar Que estava muito alto As pessoas Regulam o ouvido De acordo com o volume de som E eu toquei Claro O meu último aparelho Foi um True Reverber Da Giannini Que era muito bom Trinta watts Foi meu último De setenta e quatro Se tocava muito bem Claro Já botava um microfone Na frente Aquela coisa Mas a partir dali Os volumes começaram A aumentar muito E nos salões Eles colocavam uma caixa O dobro dessa aqui Desse retorno Desse monitor Eles colocavam as caixas Aos lados Na frente das mesas E a partir daí Foi cinco mil Dez mil Não parou mais Mas deixa eu só pedir Para o Fernando Contar uma história Que eu vi Ele escreveu Esse tempo Na rede social Deixa eu pedir uma coisa Antes Eles chegaram de trem Numa cidade Para fazer um baile Estavam esperando o táxi Para levar a banda Ah que maravilha Chegou lá Chegou as carroças Para levar a banda Sinto muito São Gabriel Nós fomos levar os instrumentos Para o clube De debutantes De carroças Saímos da gare Da estação E as carroças Tudo ali Mas isso Anos 60 Olha só que maravilha Vem cá Vamos aproveitar Que vocês estão Com quatro microfones Bom aí Para fazer soar O negócio Podia ser aquele Oito watts Que dava igual Alcança o teu micro Para vocês fazerem Mais o som Que vocês quiserem Mostrar um pouco Dos instrumentos Enfim Que dava igual Vamos lá. 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 Antes que eu esqueça, porque a gente está numa idade que esquece mesmo. Se não falar rápido. Em 78, que foi o ano que eu comecei na música, na Califórnia de 78, o saudoso e genial, que eu aprendi muito com ele, Barbosa Lessa, chegou lá no ensaio do tempero e convidou o tempero para interpretar uma pesquisa afro-gaúcha chamada Bambuakererê. Muito lindo. E passou para nós os três tambores. Tinha uma maraca, tinha um tambor mais agudo, eu não me lembro, canjengela, não me lembro os nomes agora. E tinha o mais grave, que foi o que eu toquei lá. E foi a minha primeira referência do afro-gaúcho. Me marcou muito, foi gravado ao vivo, a gente tem isso no LP. Então imagina a nossa satisfação. Eu nem sabia da importância do afro-gaúchismo, que depois eu vinha entender muito mais, principalmente acompanhando o Giba, não é, Fernando? Bom, e eu, o Giba, para mim, eu vou definir a coisa assim, o Giba, para mim, sempre foi uma entidade. O Giba é aquilo, o instrumento dele é o sopapo, e é ele e nada mais, mais ninguém. Já vou dizendo aqui. Nunca fui de tocar num instrumento religioso. Sempre tive respeito a instrumentos religiosos. Então, se eu não sei tocar, se eu não tenho um mestre, eu não toco, nem me boi a mão. Então, só se a pessoa autoriza. Como o Djalma Correia, que autorizou eu a tocar, me autorizou a tocar o dono da casa, que é um tronco de árvore que ele tem. O dono da casa. O dono da casa. Então, aí eu toquei. Tinha tablas, nunca toquei tablas. Tinha o meu caro amigo, Júlio Falavinha, que ia me dar as dicas, me ensinar, mas ele foi embora para o Rio, então eu não dei, me desfiz das tablas. E o sopapo, tocando muitos anos com o Giba, eu nunca toquei a mão no sopapo. Então, e outra, o Giba é uma figura tão importante que eu fiz um espetáculo chamado quase parecido com o teu Universo pelos Sons. Eu, o Giba e o Giovanni. Esse espetáculo era surpreendente, porque ele era harmônico. Toda a percussão, quem imaginasse, pô, três percussionistas, vão fazer uma batucada. Não. Tinha roteiro, meio, final e uma história. Tudo tinha. E o Giba era um centro. E ele segurava com aquele sopapo praticamente todo. De uma hora, no máximo, assim, ou um pouquinho mais. Então, o Giba é uma figura que tem que ser muito importante para o nosso Estado aqui, para o Brasil, inclusive, porque o sopapo é uma coisa... E continua, não é? É uma coisa gaúcha, inclusive, um tambor único. Sem dúvida. Surgido aqui nas charqueadas. Bem daqui, não é? Nas charqueadas. Bom, gente, a gente tem o nosso tempo. Vamos chegando no nosso tempo. Falamos sobre o universo da percussão por quem interpreta a percussão, mas por também quem cria instrumentos de percussão, quem tem um projeto como o Chicão, de fazer isso com reciclagem, com populações carentes. Enfim, dá pano para a manga, já dá para a gente engatilhar a volta de vocês. Mas, por hora, eu queria agradecer. Valeu, obrigado. Olha, que bom, não é? Que a gente se encontrou lá naquele piquete, naquele carnaval para a Roupilha. Chega, vira uma hora. E o nosso encontro foi tão legal que eu fui direto para a FM Cultura. Exatamente. Para fazer o programa hoje. É isso aí. Cheguei lá, baixo de chuva. O outro fogo... Eu não sei em que momento a gente aventou essa possibilidade, mas foi imediato. É isso aí. É assim que as coisas se dão. Bom, gente, é claro que nós vamos ficar ouvindo esses caras, me alcança aqui o micro, ouvindo essa percussão, ouvindo esse trabalho, Fernando Duó, Chicão Dornelis. Nós vamos ficar por aqui, mas vocês sabem, nós nos estamos vendo. Até a próxima lua, com o Cantos do Sul da Terra. Bom, então, já que estávamos falando em Jibajiba, eu sempre me lembro de um ponto, não é completo esse ponto, mas os pontos não são muito longos. E ele resgatou isso, acho que na infância dele, segundo ele me disse. E esse ponto, quem vinha recepcionar os navios negreiros, a turma que já estava aqui, cantava esse ponto para os tristes que vinham para cá para ser escravizados. Então, não sei por que Cargas d'Água eu me lembrei e vamos cantar para vocês aí. Quem querê oi a congo do mar, Diracalunga, mano, que vem de lá. Quem querê oi a congo do mar, Diracalunga, mano, que vem de lá. É Sambangala chegando agora de Portugal. 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 É Sambangala chegando agora de Portugal.